Bom galera, por que as guitarras Ibanez tem mais timbre que o Cabo Santo Ângel? É simples, é como se uma fosse feita para a outra, entendeu? Vou dar um exemplo, eu uso o Cabo Santo Ângel e não sei tocar Dós nenhuma. Vou fazer um pequeno teste. Quando o cachorro está fora daqui, então, eu preciso da combinação perfeita de Santo Ângel mais uma guitarra Ibanez para eu fazer um som maneiro, entendeu? Eu tenho certeza que mesmo quem não toca nada igual a mim, consegue arrancar um som bacana. Eu espero ganhar essa promoção galera. É isso aí, valeu!